faturei 15 mil, faturei acima de 15 mil e aí pronto, consegui e agora? Então você ficou ali linkado, aquele resultado né? Pô, faturei agora Agora que o jogo começou Agora que o jogo começou É que nem o cara ali faz aquela academia faz academia barriga de tanquinho, barriga de tanquinho vai lá naquela nutricionista não sei se vocês já fizeram aí uma dieta, mas eu já fiz e aí você vai naquela nutricionista e fala, você vai ter que fazer a dieta mas você tem aqui que perder esses 15 quilos aqui, então você vai ter que fazer isso parar de comer, fazer isso, fazer isso comer, comer isso aqui, comer isso aqui, comer isso aqui, salada e aí o cara não gosta disso aí não gosta de nada disso, mas ele faz sem querer ali por 30 dias e aí consegue aquela barriga de tanquinho aí depois que consegue, ele não consegue manter depois, porque ele não gostou daquele processo ele não gostou daquilo ali, então esse exemplo, Murilo, é para você entender é a mesma coisa, se você no combo rural, você vai lá vai lá, faz por fazer, chega no 15 mil e não entende todo o processo e não gosta do próprio processo de ir lá, de fazer o marketing de fazer o cadastro, de medir conversar com aquele cliente e de fazer cada etapa que você faz, você não vai querer estar fazendo aquilo, você vai estar fazendo aquilo só por dinheiro, só por ter aquela barriga de tanquinho, você não vai conseguir manter, porque ninguém, ninguém quer fazer uma coisa que não gosta então tem que ser prazeroso para você, tem que você tem que gostar, você tem que trabalhar do que você gosta então não adianta, não adianta você ter aquela mentalidade de chegar na meta chegar na meta, chegou na meta, meu amigo você vai ali, comemorar ali dois minutos e partir para cima então se você não gosta do processo você vai falhar em algum momento então é aquela velha história, se apaixone pelo processo, então se o cara está fazendo aquela dieta ali, se ele gosta daquilo ali, né, se ele gosta de comer aquilo ali, ele gosta de correr, por exemplo, ele gosta de fazer uma atividade física é muito pior do que o cara mandar ele fazer se o cara mandar ele fazer, uma hora ele não vai conseguir manter, então ele tem que gostar daquele processo, então muitas vezes o pessoal gosta, né, então o cara ali treina porque, treina ali malha, ele gosta daquilo ali então se você fizer, pô, porque tem que fazer para gerar aquele resultado meu amigo, você tende a não ter resultado, tende a retroceder, então é um pouco mais filosófico isso aqui, mas é isso mesmo, você tem que gostar do processo, e é isso que a gente preza aqui, né, vou fazer um comemorar vou lá medir, vou conversar com o proprietário vou fazer, vou fazer isso aqui vou gerar valor para ele você sabe que aquele seu trabalho tem um motivo tem aquele objetivo e não é apenas financeiro, o que é que você acha sobre isso aí, e esse é um obstáculo que eu acho que interfere aí em você atingir o 15 mil e permanecer também, né permanecer, porque o nosso método aqui é um método para faturar 15 mil reais por mês, não é um método para faturar 15 mil uma vez na vida e não faturar mais, né e isso diz muito, né, não adianta nada você faturar 15 mil no mês e nunca mais faturar, e a constância, a consistência no processo é o que vai ditar, né é o que vai separar os meninos dos homens as meninas das mulheres no longo prazo, em um ano quem é que vai conseguir ficar faturando 15 mil reais todos os meses ou bem mais do que isso mas vai dar tempo de quanto for o seu faturamento aí mensal mas você falou tudo aí, cara você precisa entender o processo curtir o processo tem que ser uma coisa que seja confortável para você fazer você precisa descobrir o que é que funciona na sua região e o que é que funciona para você também e eu acho que isso aí tudo, Santiago, está alinhado com o que a gente falou também do propósito, né, cara se você executa o método do combo rural só por dinheiro se você está aqui só para faturar 15 mil reais por mês e você não entendeu que essa história de combo rural ela surge de você entregar uma metodologia de regularização de imóveis rurais que ajuda a vida das pessoas vai ser difícil você fazer isso com maestria por muito tempo porque uma hora vai cansar uma hora você vai precisar acordar cedo uma hora você vai precisar dormir tarde uma hora você vai precisar dar um sprint a mais e o propósito é a gasolina que vai fazer você conseguir dar esse sprint que vai fazer com que você consiga manter a consistência no longo prazo executando o método do combo rural e acreditando que de verdade você está transformando a zona rural na sua região num local melhor num local mais organizado que você está causando impacto positivo na vida das pessoas exatamente o entendimento desse propósito do combo rural do projeto que vai fazer com que a pessoa tenha esse tipo de energia que você citou aí de se apaixonar pelo processo de gostar do processo e a melhor maneira de gostar do processo do combo rural é entendendo a história do combo rural como surgiu o combo rural como foram os primeiros passos do combo rural entendendo exatamente os problemas que o combo rural resolve na sociedade com que a pessoa que a pessoa tem que ser que a pessoa tem que ser